Música Vamos lá, só uma rápida introdução do André Garcia e aí assim ele já começa a palestra dele. O André ele mora em Niterói, onde trabalha tanto como educador e desenvolvedor nas áreas de web e internet das coisas. Ele é voluntário da Mozilla, acho que dessa época te conheço, da época de Mozilla, e escreveu diversos livros sobre Firefox OS, faz educação. Faz da educação o seu trabalho através de algumas iniciativas de letramento web e empoderamento através de experimentação de tecnologias relacionadas à web. E recentemente ele fundou a Amora Labs, com a qual ele traz esse assunto aqui para a gente hoje, uma empresa focada em oferecer educação fora da caixa para quem quer aprender mais sobre IoT e web. E hoje o André vai falar sobre a Tessel 2, a plaquinha campeã da web das coisas. E nessa palestra vão conhecer mais sobre essa placa, uma placa de prototipagem programável em Javascript e Rust, e que promete facilitar, vamos ver se promete mesmo André, facilitar as soluções para o mundo de web das coisas. Bom André, pegue aí, sua. Obrigado, Nilson. Vocês estão me escutando? É a primeira vez que eu faço uma palestra num tom baixo, normalmente eu estou gritando. Então, isso é uma experiência nova para mim. Eu vim aqui hoje falar para vocês um pouquinho sobre IoT, oportunidades educacionais em IoT, e uma placa específica que é a Tessel 2. Mas, antes de tudo, eu quero ensinar para vocês a regra número 1 de se trabalhar com a internet das coisas ou eletrônica em geral. Os eletrônicos estão de um lado da mesa e a água está do outro lado da mesa. Não coloquem a água perto das placas. Eu já fiz isso. Não recomendo. Bom, o Newton já falou isso. Meu nome é André. Eu acabei de montar a Mora Labs, que é uma escola de programação com foco em IoT, jogos e web. E eu espero que eu desperte um pouco em vocês o interesse pela exploração tecnológica hoje. A gente vai falar um pouquinho de internet das coisas. E vocês podem ver agora o que é a falta do meu planejamento. Onde eu coloquei slides para baixo e o passador é para o lado. Então, eu vou ter que pular para perto aqui. E vamos falar um pouquinho de internet das coisas. Vocês lembram quando a computação era mágica para vocês? Quando vocês olhavam aquilo e tudo parecia vindo de outro planeta ou de um mundo de fantasia. Programas de computador eram como feitiços. Você dizia o que tinha que fazer e as coisas aconteciam. Eu tive muitas experiências dessas quando eu era moleque. Então, para mim, a programação e o desenvolvimento sempre foi o máximo que eu podia chegar próximo desse mundo mágico de fazer as coisas. De que eu podia escrever uma coisa num computador meu e as coisas iam mundo afora. A gente fala muito aqui de internet das coisas. Mas vamos pensar num outro termo. A computação física. A computação física é uma ponte entre o mundo digital e o mundo real aqui de vocês sentados. E através da computação física e um dos desdobramentos que é a internet das coisas, a gente consegue causar efeitos de um mundo para o outro. Como o mundo da fantasia e da mágica computacional direto para o mundo real. Essa habilidade de causar efeitos, de ter um programa rodando numa plaquinha aqui, que de repente tem um bug e causa todo o sistema de controle de sprinkler do prédio a jogar água. Isso é um efeito bacana de se causar. A ideia que eu quero aqui é um pouquinho despertar essa ideia de vocês para a mágica da coisa, para esse sorriso de querer experimentar com a tecnologia. Alguém aqui não assistiu o Senhor dos Anéis? Todo mundo assistiu? Eu tenho uma pergunta. Você não assistiu, mas vai fazer sentido porque você vive na internet e tem meme. É uma pergunta para vocês agora. Eu quero saber quem vocês preferem. O Sam ou o Gandalf? O gordinho que tem a frigideira ou o mago? Quem prefere o Gandalf? Alguém prefere o Sam? Nem o Frodo prefere o Sam. Então, vamos pegar nessas aventuras de magia e vamos ver o que é a internet das coisas. Como já foi dito no slide anterior, na keynote inicial, a quantidade de devices, aparelhos, tanto reais quanto puramente digitais, que estarão circulando pelo mundo em 2020, não merece ser contada porque tem zero de mais. Existe uma oportunidade aqui para a gente começar a decidir qual é a internet do futuro que a gente quer, quando esses dispositivos todos estiverem online. O que a gente quer? A gente quer uma web das coisas interoperável ou a gente quer um silo, onde a gente não tem controle nenhum? Esse slide está aqui porque normalmente as plateias se dividem em dois grandes grupos. Aqueles que querem ser o Gandalf, e aqueles que estão preocupados com o mercado, cujo eu tenho um foco no mercado, a minha formação tem um foco no mercado, essa galera mais empresária, mais preocupada com a vida profissional delas. Se eu tivesse preocupado muito com a minha vida profissional, eu não estava misturando água com eletrônica. Mas para essa galera que se preocupa com esse foco profissional, esse slide aqui possui vários números com mais de seis zeros para justificar a existência de um investimento pessoal em aprender a internet das coisas. Existem duas coisas que tornam essa nova revolução possível. A miniaturização da tecnologia, onde cada vez mais plaquinhas pequenas têm um poder computacional maior e ao mesmo tempo ficam mais baratas. Que é diferente das minhas dívidas, que tendem a crescer e ficar mais caras. Que é o que acontece quando você decide abrir uma escola de programação. Com essa ideia de cada vez mais dispositivos, cada vez mais barato, alguém aqui, tipo, quem tem mais de 30 e fez engenharia? Da computação ou eletrônica? Ninguém? Eu também não, eu sou formado em cinema, gente. É só porque eu não queria que ninguém levantasse a mão sozinho. O negócio é o seguinte, desenvolver hardware era muito difícil. E hoje em dia, é extremamente barato. Essas placas estão ao alcance de todo mundo, sabe? Então, vamos falar um pouquinho de T-Cell? Hum, cadê? Opa! O que é o T-Cell? É uma placa de prototipagem rápida. A melhor coisa é que ela funciona, na minha opinião, e a minha opinião é um pouco embasada no meu foco educacional, é que ela é uma ótima placa para você aprender internet das coisas. Você tem várias opções. Arduinos, Raspberry Pis, Tenses, NodeMCU. A cada 5 minutos, alguém lança uma placa nova, gente. É tipo o framework de JavaScript. Toda semana tem um novo. Só que é hardware. Então, significa que para você ter essas coisas, não é só baixar da NPM. Você tem que, de fato, comprar elas. Então, se você vai investir dinheiro, eu acho essa placa bacana, por alguns motivos. Alguns motivos aqui, que vocês estão vendo aqui em cima, são os motivos de hardware. É um hardwarezinho respeitável. Ele tem um processador MIPS, que é uma arquitetura que eu acho bacana, porque consome muito pouca energia. Tem um coprocessador que faz a parte de tempo real dela, que ela vai lidar com sensores, com seja lá o que você está fazendo. E ela tem uma série de 14 pinos multifunção, que você pode usar como GPIO, SPY, o que você quiser, dessas áreas de eletrônica. E, além disso, ela tem Ethernet, USB, Wi-Fi. Ou seja, ela tem, basicamente, tudo o que você quer. Tomara que eu não derrubo essa água em cima da placa. Se vocês veem nesse formato dela, os pinos estão proado. Isso é porque a empresa que faz o T-Cell, ela tem módulos pré-feitos, que você pode comprar esses módulos, espetar ali e o módulo funciona. Uma coisa legal do T-Cell é que, quando você tem um módulo desse, essa placa, por sinal, é programável em duas linguagens atualmente. Ela possui um ecossistema em torno dessas duas linguagens, que são o JavaScript e o Rust. Hoje, especificamente, a gente vai falar de JavaScript. Mas o Rust é legal também. É mais rápido. É mais seguro. É mais difícil de aprender. Mas JavaScript, parto do princípio que todo mundo aqui ou é desenvolvedor web, ou é algo parecido, ou conhece alguém que é e já viu o JavaScript. Os módulos pré-feitos do T-Cell, eles possuem um código, tipo ATX4, não sei o quê, que é, normalmente, o chip que vem no módulo. E se você vai num diretório seu e manda um npm install e o código do módulo, ele baixa o módulo e você tem uma biblioteca para usar aquele hardware. Qualquer um que já programou em Assembly para PIC32, escorre a lágrima quando vê isso. Ou seja, você programa, você prototipa suas soluções aqui como se você estivesse simplesmente programando em JavaScript com o Node.js. Eu vou fazer umas demonstrações disso daqui a pouquinho. Dá para ler? Isso aqui é um exemplo de um código-fonte do T-Cell que pisca dois LEDs. Basicamente, ele liga um LED e usando o sete interval, ele fica clicando eles. Eu vou rodar ele rapidinho para vocês verem. Vocês conseguem ver a placa aqui, né? Dá para ler o terminal mais ou menos? Tudo bem. Basicamente, tudo que você vai usar no T-Cell, você usa um utilitário de linha de comando chamado T2. Igual você tem NPM, Bower, Yarn, Gulp, Grunt, você tem um negocinho novo. Nessa pasta aqui, eu tenho um arquivo em JavaScript que é aquele que vocês viram no slide. Se eu mandar um T2, e os deuses da USB me ajudarem, o T2 vai procurar o meu T-Cell tanto na USB quanto no Wi-Fi. Esse T-Cell podia estar na tomada em algum lugar. Se ele estivesse aqui, ele acharia via Wi-Fi também. e aí ele vai pegar o meu JavaScript, minificar, mandar para a placa e rodar. A menos que eu tenha feito alguma besteira. Não, na verdade funcionou. Está vendo ele piscando? Está vendo ele piscando? Vamos largar ele piscando e voltar para os slides. Com oito linhas. Eu chutei oito linhas, eu sei que vocês não vão contar. Você está piscando LEDs. em JavaScript. Mais fácil que fazer uma chamada de Ajax. Imagina que você não faz com 30 linhas. A ideia é que com essas portas laterais, vocês podem também usar elas para prender, por exemplo, uma breadboard dessa e começar a comprar componentes normais de eletrônica, sensores, LEDs, atuadores, o que vocês quiserem. E então programar usando o JavaScript. E depois você pode encapsular essas bibliotecas em pequenos módulos do NPM e compartilhar com seus amigos. Arduino, por exemplo, é super fácil, mas é uma linguagem nova. Umas plaquinhas dessas, você trabalha com uma linguagem que você já conhece, utilizando sistemas de compartilhamento de código, que já estão comuns para todo mundo. O slide não quer passar. Eu vou recarregar aqui porque o meu slide meio que enlouqueceu. Enquanto isso, a gente vai falando. basicamente, você consegue, com essa placa, que custa uns 40 dólares, uma forma muito fácil de você experimentar com a tecnologia. Alguém aqui, quem é que faz faculdade de exatas, TI, essas coisas? Vários algoritmos que vocês aprendem e que vocês não conseguem visualizar são muito mais fáceis de serem visualizados quando você está. é um negócio que está meio bugado, né? Um momento, carrega. Será que eu saí da rede? Aí tem um truque, você abre outra aba. Não sei muito bem o que aconteceu aqui, mas... Se não funcionar, eu abro outro navegador. Não, não é internet não, é bug no navegador. Isso que dá rodar navegador... Eita, vamos abrir o Brave? Foi mal, gente. Trocando aqui de navegador rapidinho. E lentidão? Por quê? Aí sai qual que é o truque? Eu tenho uma cópia dos slides no HD. Calma aí, que eu vou abrir. Aí a gente vai para a cópia offline. Eu vou tentar na brisa do meu computador. só rapidinho, que eu acho que agora vai. Gente, foi mal, mas vocês sabem como é que é, né? Cadê? Vai entender. Desculpem os cinco minutos perdidos aqui, mas sabe-se Deus o que aconteceu com o browser. A web tem dessas coisas. Você navega com emoção. Você nunca sabe quando as coisas vão funcionar e quando elas não vão. A culpa é de quem desenvolveu que no caso fui eu. Mas como é que é o ciclo de desenvolvimento com o T-Cell? Você cria seus scripts usando seu navegador, seu editor favorito, por exemplo, Sublime, Atom, o que você quiser. Você usa o utilitário T2 para mandar para a placa, igual eu fiz ali. Ou as coisas rodam, ou elas pifam. Você altera e você fica nessa. Você não tem que compilar código-fonte, gerar firme, ou ernova, nem nada disso. basta você chegar ali, mandar rodar e as coisas funcionam. Eu vou rodar mais um exemplo para vocês aqui. Para vocês verem o que dá para fazer. Eu vou rodar esse exemplo e vou mostrar para vocês o código-fonte. Esse exemplo dá para ler? Mais ou menos, né? É uma luz de emergência. Se vocês veem, ela está falando que está claro, aqui nessa placa existe um sensor de luz e está claro demais. E existe um ledzinho vermelho. Ser maker é improvisar um chapéuzinho para o sensor de luz. Vamos escurecer um pouquinho ali. Isso aqui é de metal, né? Não vai entrar em curto, não. Continua, claro. Quem sabe debuga ao vivo, né? Esse é o código-fonte. Aliás, deixa eu abrir um editor branco que aí fica mais fácil para vocês lerem. Melhorou? vocês podem ver que a gente tem um led no pino zero e um sensor de luz no pino sete e a gente está lendo eles. Vamos descobrir qual que era o valor que estava aparecendo. Agora, em vez de aparecer estar claro, ele deveria aparecer o valor. Alguém sabe onde troca a fonte? noventa e um. Agora acendeu o led. isso mostra que os nossos valores não estão muito bons. O valor para acender a luz estava a 50. Essa sala é muito clara, é difícil de chegar a 50. Alguém me sugere um valor? 70. 70. Então, vamos lá. Vocês não conseguem ver o LED, né? Opa! Na apresentação na Python Rio desse ano, a gente fez isso com lâmpadas de verdade. Mas de tanto acender e apagar, as lâmpadas queimaram e a gente quase botou fogo na instalação. Então, para efeitos de segurança, a gente está usando LEDs hoje. Mas isso aqui poderia, por exemplo, estar ligado a um relé e agir nas lâmpadas do palco. Espero que vocês tenham visto quão fácil foi programar isso. A gente tem, na linha 2 e 3, a inicialização dos pinos. Cada bloquinho daquele do TCL é porta A e porta B e cada uma tem 7 pinos. A gente pegou dois deles. A gente usa uma função na linha 7 para ler o valor do sensor de luz. Esse valor, em geral, é entre 0 e 1. Aí a gente faz uma matemática horrorosa, porque eu sou formado em cinema e não em engenharia, para gerar um valor entre 0 e 100. Só para ter uma ideia de porcentagem de luz. E então, ali embaixo a gente usa um set interval para ficar checando isso, acendendo a luz ou não. Alguém achou fácil? Vocês entendem que a capacidade de criar soluções de hardware está dentro de vocês agora? Assim, talvez para vocês não seja tão mágico quanto foi para mim. Mas, eu tenho um exemplo para vocês aqui do que acontece para mim quando o meu código funciona. Isso é um cara que fez uma expedição a pé no ártico. Ele foi andando e no caminho, ele foi deixando caixas cheias coisas dele, para quando ele voltasse andando. E, numa forma de se divertir, ele não anotou o que tinha em cada caixa. Nesse momento, ele estava não sei quantas semanas andando no ártico. E ele acabou de achar mais uma caixa dele. E aí? Deixa eu botar na legenda, porque ele está falando mais lindo. É Arno Gutturi, her! E tudo o que ele quer é achar um docinho. Men, é algo que é louco, hoppa! Fistiga, ainda mais vóspel, e eu forso a vi que eu não uso antes. Mas basicamente, ele está abrindo. Cinco, salve, fortalei barra. É bastante, então, é tudo bem. Quando eu, fode o meu código, eu sei que eu tenho uma surpresa boa. E aí, ele acha... E aí, ele acha... Agora ele se arrefeita e sai correndo lá para pegar. Esse vídeo continua, depois eu passo para vocês, é lindo. Nunca tinha visto. Sabe quando o seu antivírus fala? Suas definições de vírus foram atualizadas? Então, a minha definição de felicidade foi atualizada depois desse vídeo. Vamos lá, um breve resumo. Por que o TCL é legal? É JavaScript. Segundo, é JavaScript uma placa pequena. É JavaScript uma placa pequena e acessível. Essa plaquinha aqui, simpática, deixa eu subir ela aqui para vocês verem. Roda um Linux inteiro dentro dela, um OpenWrt. Já tem a comunicação entre o processador e o coprocessador feito para você. Você não precisa se preocupar com nada. Se você tem um Raspberry Pi, você tem que construir tudo em cima ou rodar uma distra de alguém. Isso aqui vem pronto. Você usa Node.js e NPM. Só para vocês verem quão idiota isso é. Antes de finalizar para perguntas, eu acabei de prendê-la no computador. Ela está botando. Ainda está botando, está piscando aqui. Daqui a pouco ela termina de piscar e aí eu rodo. Não derrube a água na plaquinha. Vamos ver. Ela está conectada na rede da NIC.BR. Ela tem Wi-Fi. E assim, não é só você ter funções para o hardware. Você tem Node.js e NPM inteira à sua disposição. Como por exemplo, esse script que se Deus quiser vai rodar aqui. que manda um tweet. Ou seja, a gente podia juntar esse script na luz de emergência para quando falta luz na sua casa, você receber um tweet. Você está sem luz. Os ovos que você tem na geladeira vão estragar. Eu sei que o tempo foi rápido. E a gente... Tipo, 45 minutos é muito pouco tempo. E dados os problemas que aconteceram aqui. Não é que o tweet foi? Mas como eu testei esse programa antes, ele disse que foi uma duplicata, né? É o Twitter acabando com o spam. Isso é bom. Resultado. O que eu quero que vocês saiam daqui hoje é com a ideia de quão fácil é fazer. A gente piscou LED. A gente fez uma luz de emergência. Ela deu problema. A gente consertou o problema. A gente otimizou ela para a claridade do palco. Todo mundo aqui entendeu o que estava acontecendo. Mas quem aqui já trabalhava com hardware? Alguns. Mas todos vocês entenderam. Agora todos vocês podem trabalhar com hardware. Hoje, mais à noite, acho que às 5, a gente vai fazer um workshop de T-Cell. A gente tem algumas placas aqui. A gente tem, tipo, 10 placas. Vai ficar mais de uma pessoa por placa. E a gente vai reconstruir uma série de exemplos. Juntos. Eu chamo vocês para duas coisas. Uma, participar desse workshop. E duas. Amanhã, tem a palestra da Marina. Que ela vai falar de Johnny Five e Arduino. Que é uma outra forma de você se juntar a isso. Às vezes você já tem um Arduino em casa. Quer trabalhar em Javascript. Assiste a palestra da Marina também. Tá? E tem a palestra do Luiz Leão. Amanhã também. Onde ele ensina você a não botar fogo na casa. Eu pretendo aprender. Porque eu não sou bom nisso, não. Eu queria agradecer a presença de vocês e abrir para perguntas agora. Eu vou chegar perto para escutar. Eu trabalho no... Eu sou do Sul, né? Eu tenho uma... Eu trabalho com alguns sócios numa startup. E nós já trabalhamos com Raspi, com Arduino e com Beacon. E qual é a nossa dificuldade aí para aprender? Magnífico, bem legal, show. Mas nos hospitais, que a ideia da startup é trabalhar com o gerenciamento de ativos dentro do hospital. Que é um baita problema. Nosso problema é como carregar... Fazer com que ela não rode dependendo da USB. Aí a pergunta seria... Tu já trabalhou com alguma maneira de botar um T-Cell, de repente, em alguma porta? Entendeu? Que não precise de uma tomada. Que tenha uma bateria que a gente consiga agregar. Assim, se tem essa solução. Porque isso facilitaria bastante. Além do tamanho, claro. No caso do T-Cell, você não precisa dele estar na tomada. Você pode ligar uma bateria nele. Sim. Pode ser uma bateria via USB. Ou, se eu não me engano, ele tem alguns pinos ali que você pode meter força. No caso, dependendo do que você quer, você pode usar umas outras placas ainda mais baratas. Tipo o Node.MCU. Que custa nada. E pode ser alimentado com uma bateria de Nokia velho. Eu posso te mostrar. Eu tenho alguns aqui. Eu posso te mostrar depois também. Mas no caso do T-Cell, você pode meter uma lipo e prender nele. Ele não precisa estar preso no computador ou na tomada. Tá. E a segunda pergunta seria como comprar? Onde comprar? Ah, é no... Você pode comprar... No caso do T-Cell, ele tem que ser importado, né? E ele vende na maior revendedora dessas coisas do mundo, que é a CID Studio. CID, S-E-E-E-D, com três S, CID Studio.com. É uma revendedora da China. Chega aqui rapidinho. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Alguma outra pergunta, pessoal? Só para ir adiantando aqui. Eu tenho uma, André. Na palestra do Dave, ele comentou que algumas placas ainda não estão legais para a produção, para o ambiente de produção igual do colega que eles pretendem colocar no ambiente de produção. Quão distante está para eu encontrar uma placa para chegar no ambiente de produção do T-Cell, que é para o ambiente de aprendizagem? É, no caso do T-Cell, eu acho que o forte dele é servir dessa descoberta para vocês. Se você vai botar alguma coisa em produção e vai lidar com a indústria de saúde, onde você tem necessidade de tempo real, você pode lidar lidando com coisa onde um bug na placa, alguma coisa, alguém morre, na maioria desses casos, muita gente desenvolve as próprias placas. Não eu, o André Garzia, desenvolveu uma placa, mas alguém mais capacitado. Nesses casos, eu acho bacana você chegar e existem placas melhores para isso. No caso, mas para prototipar e validar uma solução, esse tipo de coisa é muito bom. Mas a gente já está começando. Muitas dessas placas são novidades em todos os lugares. Boa tarde. Boa tarde. André Proto, IBGE. Primeiramente, parabéns pela palestra. Eu, na verdade, sou um curioso no assunto, eu não entendo muito. Então, eu fiquei pensando em algumas aplicações para a minha instituição. Uma delas é com relação à tecnologia RFID. Você já experimentou esse equipamento com RFID? A gente consegue fazer um bom controle, por exemplo, de estoque ou de bens ativos? Coisas assim. Eu já brinquei com RFID, mas eu nunca fiz controle de estoque. Como vocês viram pela minha situação aqui, estocagem não é o meu forte. Normalmente, eu tenho mais de uma coisa porque eu nunca sei quantas eu tenho e se uma quebrar, eu quero ter outra. Mas RFID funciona muito bem. Porque, no caso de RFID, essas tecnologias não dependem da placa que você está usando. É o mesmo circuito que vai funcionar em todas as placas. No caso do T-cell, eu acho que existe um módulo pronto de RFID que você pode comprar e só espetar. E aí você vai em um NPM, install, módulo de RFID e funciona. Ou seja, é bem tranquilo. Mas mesmo se não for assim, você pode puxar os pinos certos para os GPIOs aqui e falar com ele. Isso é razoável, sabe? Gente, eu estou deixando o meu Twitter aqui. Tenho o meu Twitter em si e o meu Twitter da empresa. A gente vai lançar essa semana uma série de cursos online, focados em internet das coisas. Curso de T-cell, de Arduino, de Aba 4. E esses cursos todos são gratuitos e abertos. A gente vai querer feedback de vocês, sabe? É uma última pergunta. Ah, claro. Pode sim. Parabéns pela falece. Muito obrigado. Meu nome é Leonardo. Eu queria saber quantos pinos analógicos você traz. Como funciona isso? Por exemplo, quantos léser eu conseguiria acender diferentes? Então, no caso do T-cell, ele tem 14 pinos ao todo. E vários desses pinos são multifuncionais. E aí vem aquelas coisas de eletrônica que você fala, cara, por que você fez isso, projetista? Onde, no caso do T-cell, na porta A, o pino 2, o 5, o 6 e o 7 são analógicos também. E na porta B, sei lá, o 3, tem uma série de... um subset desses pinos relativamente aleatórios e não lógicos, são analógicos. Outros são disponíveis para PWM, para outros tipos de força e tudo mais. Mas, em geral, cada pino desses tem, tipo, umas três funções. Você pega o esquemático dele e você vê quais desses funcionam. No caso, o sensor de luz estava sendo lido por um pino analógico. Entendi. Ok, obrigado, viu? Obrigado, André. De novo, salve de palmas para o André. Não esquenta aqui no negócio. Não esquenta não, foi bem legal. O pessoal pôde aproveitar bem aí. Valeu mesmo. Valeu. Valeu.